A Pet Pharma é a primeira farmácia veterinária da cidade. Aqui você encontra medicamentos, rações e acessórios para o seu melhor amigo. Vem nos fazer uma visita. Fica aqui na rua do Gisca X, a rua do Extra Antigo ABC. Ou então tem o nosso disco entregue, 2-542-4140. A Irmãos Correia é uma empresa que trabalha com móveis planejados para sua residência e empresa. Ligue e agende uma visita, 2-522-3017 e 9-9907-4093. Irmãos Correia, Móveis Planejados. Aqui na loja Angel você encontra as mais variadas capas para seu telefone. Temos também películas de vidro e películas normais. Temos também presentes e acessórios. Estamos aqui na rua Portugal e em Bom Jardim estamos na rua Nilo Peçanha. Lugar perfeito para seu bichinho de estimação. Brinquedos, camas diversas, acessórios para cães de porte pequeno e grande, rações, petiscos que eles adoram, bolsa para transporte e temos também tudo para roedores. Seu bichinho vai ficar mais lindo ainda com o banho e tosa da nossa loja. E você que quer se profissionalizar na área de tosador, oferecemos o mais completo curso de tosa. Eu sou a Bete da Betosa. Aguarda sua visita com o seu pet aqui na loja. Betosa Pet Shop. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 231. Telefone 2521-1377. Nas lojas Coyote você encontra óculos de sol com estilo retrô e clássico. Armação para grau, todas as marcas e lentes com os melhores preços. Vareloops, Transitions, Crisal e outros. Mais de 3 mil modelos. Consertamos também seus óculos. Coyote. Friburgo Shopping, Cadima Shopping, Olaria e a loja da fábrica em Duas Pedras. Telefone 222523-9364. Coyote. Toda a equipe da Shaolin convida vocês para vir conhecer os nossos produtos magnéticos e infravermelho longo. A Shaolin fica no Cadima Shopping, loja 115. O telefone é 2533-0665. Fica no primeiro piso. Aguardando a sua visita. Olá, venha conhecer o nosso centro de estética canino Dog Mania. Será um prazer recebê-los. Temos uma hidratação especial para o seu cãozinho, a vinhoterapia. Tenho certeza que você e ele vão amar. Temos a nossa loja Pet. Nós ficamos na Avenida Júlio Antônio Tuller, 352, loja 5, Olaria, antes do posto SASE. Nosso telefone é 2533-1298. Venha conhecer a Dog Mania. Eu tenho um prazer. Eu tenho um prazer. Estamos começando o programa Clare Revista. Mais uma semana, juntinho com você. Aonde? Aqui em Nova Friburgo. Aí em Teresópolis, pela Tere TV. Canal 11. Obrigado pela audiência. Foi incrível, hein, gente? Foi um resultado muito rápido. Porque, na verdade, é um termômetro, né? Eu fico sabendo quando o programa está no ar. Eu estou dirigindo, estou viajando, estou na estrada. Aí eu recebo um WhatsApp. Oi, estou te vendo. Oi, adoro suas dicas. Oi, você é incrível. Achei tão legal. Uma pessoa que mandou... Eu não vou achar agora aqui que são tantas mensagens, mas eu achei tão bonitinha. Ela colocou, você é incrível. Achei muito legal. Aí ela disse, assiste sempre o seu programa. Enfim, não vai dar para achar. Mas obrigado por essa audiência. Aqui em Friburgo, pela TVC News, canal 6. A TV que eu escolhi esse ano para poder trabalhar, levar essa mensagem de moda, fofoca de famosa, momento animalzinho. Quanta coisa deliciosa que a gente faz, né? Vive isso. Porque eu vivo moda 24 horas. Essa semana eu tive um prazer de reencontrar uma amiga querida, famosa também, que eu vou mostrar no finalzinho do programa. Na parte de momento animalzinho, que delícia poder estar dando dicas, falando, apesar de eu ter ficado muito triste. Essa semana eu vou tentar contar aqui no nosso quadro momento animalzinho, que foi a perda do meu kawam, mas que viveu bem. E eu estava comentando com a minha mãe, mãe, o mais legal da minha vida é que meus cachorros morrem muito velhinhos, com 15, 18, né? Eu tive cachorro que morreu com 18 anos. Então, quer dizer, que vida maravilhosa que ele não teve. Porque ele tem um cachorro, ele tem um tempo de vida, né? O animal tem um tempo de vida como a gente. E, às vezes, você fala, ah, mas 18 anos, mas aí parece que soma sete vezes cada um ano, enfim. E, então, foram bem vividos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você me segue pela rede social? Pois é, Ricardo Clero aí no Instagram, Facebook, Fanpage. Pô, eu estava comentando agora com o John Lennon. Publiquei uma foto aqui. Uma amiga que eu não vejo há muito tempo, não curte nada meu. Eu achei que ela nem estava mais ali. Ela botou quando vier ao Rio. Me avise. Quer dizer, está ali acompanhando tudo. Que beleza, né? O povo acompanha a gente mesmo. São quase 20 mil pessoas. É muita gente. A gente pensa assim, será que dessas 20 mil, pelo menos 500, vê? Acho que os 20 mil, vê, hein, gente? Porque gente que eu imagino que nem está mais ali. E os fakes? Eu tenho um fake que, nossa senhora, meu filho, aquele ali, eu sei quem é, claro, né? O fake. E eu deixo, adoro, eu curto minhas coisas, me elogia, fala. E o fake achando que eu estou pensando que é outra pessoa. Eu, né? Deixa pra lá. O WhatsApp, quer falar comigo? Está vendo o programa agora? Manda o WhatsApp, eu recebo aqui, olha. 99831 1124. Claro que o código é 22, viu? 99831 1124. A minha amiga Fernanda, maravilhosa, Fernanda Casalha, essa semana, você viu ela de cabelo vermelho? Ela estava com o cabelo vermelho da cor da minha blusa quase, gente. Você via a Fernanda depois da curva. Estava um escândalo. Aí agora ela já está de preto. Ela é muito camaleoa, gente. Vai mudando, você vai ficando loura, vai ficando... Queria ter essa coragem, hein? Pois é. Beijo pra você, Fernandinha. Gente, eu sempre falo aqui, falo na rua e vejo e controlo isso com a minha mãe. Você, John Lennon, costuma ver pressão, tirar a glicemia pra saber como é que está seu açúcar, essas coisas? Não, né? Não. Então vai ver as meninas bonitas que passam na rua. Você tem que ver sua saúde. Olha, na Viva Mais, ela confere glicemia pra saber... Qual foi a de uma vez que você... Nem sabe, né? Deu o quê? Um 100? 80? O açúcar, assim... Aquele negocinho que você... Pá! Hã? O carnaval. O carnaval. Você lembra quando você estava? 60. 80. 80. Ah, então ele está bem, gente. Sabe que tem gente que vai a 400? Tem gente que vai a 400, 300. Loucura! Você tem que cuidar da sua saúde, hein? Aí em Teresópolis, procura uma farmácia também que faça isso pra você. É legal. Aqui em Friburgo a gente tem a Viva Mais. No Paissandu. Você vai lá e com uma vezinha por semana, de 15, 15 dias. É legal você acompanhar. E se tiver alto, você pode acompanhar mais vezes pra saber realmente se você toma um remedinho. Procurar o seu médico. É legal você ter o seu médico, fazer um check-up geral. E lá também vem a pressão arterial. A minha, graças a Deus, é 12 por 8 sempre. Amei, né, gente? Tem gente também que vai 19, 20. Eu fiquei sabendo que se igualar, a pessoa morre na hora. Bom, eu fiquei sabendo, né? Não sei se é verdade. Agora, abaixa principalmente. Não pode subir muito. Acima de 10 já é bem perigoso. Vamos ao nosso momento animalzinho. Nosso momento animalzinho agora é pra falar sobre ovo de Páscoa. Ai, que delícia. É, você tá aí em casa assim, eu quero. Porque a Taizinha, aqui da TVC, filha da Geis, falou assim, ai, eu quero. Adorou. Falei, tem um detalhe, Taizinha. Esse ovinho de Páscoa é pra cachorro. Ah, não é pra você. Então, ó, no nosso momento animalzinho, a gente tem essa indicação perfeita pro seu cachorrinho também comer ovinho de Páscoa. Olha que delícia, gente. É muito bonitinho, né? ChocoDogs, do nosso querido Alain, lá da Bicho Meu, na Monte Líbano. E ele tá sorteando esses dois ovinhos de Páscoa aqui. Como é que você faz? Manda pelo meu WhatsApp. Eu vou sortear um pra uma pessoa e outro pra outra, tá? Manda pelo meu WhatsApp agora, 22 e o código 998-311-124. Tá aí no seu vídeo e você pode concorrer a um ovinho de Páscoa. E, ó, no dia da Páscoa, seu cachorrinho vai se deliciar porque é um chocolate. Especialmente feito pra cachorro. Tá bom? A gente volta pra essa câmera agora, é claro, pra poder continuar nosso programa e falar mais do nosso momento animalzinho. É, eu perdi na última semana o meu caonzinho, meu cocker spenio, viveu 15 anos comigo, com a minha mãe. Olha, eu morei em Rio de Janeiro, então ele foi morar lá comigo. Eu já mudei de várias casas e ele sempre comigo. Um cocker lindo, branco, viveu, ó, maravilhosamente comigo. Eu dei todo carinho do mundo. Eu tenho tanta gente pra agradecer. É, pessoas que cuidaram dele, como a doutora Tati, a doutor César, tive que ele na rua, comentei sobre o Cauã. E bicho, gente, que cansou de dar banho pra ele. O Adriano do hotel, que hospedou, ele praticamente mais de 15 anos, porque ele ia fazer 16. Então são pessoas que teve um carinho muito grande com ele durante esse tempo todo. Ele foi muito bem cuidado, muito lindo, tinha uma saúde, corria. Cocker spenio, você sabe a alegria que tem, né? Então, São Francisco de Assis agora com certeza está abençoando ele e ele viveu o suficiente comigo. Muito feliz, eu tenho certeza disso. Olha nessa foto aí no porta-retrato, que coisa linda que eu recebi pelo WhatsApp. Olha que coisa linda, o nome dele é Nino, ele é um piquinês albino, é, ele é um piquinês albino e da dona Cleonice, que mora no Jardim Califórnia. Dona Cleonice, que mora no Jardim Califórnia, é dona desse piquinês albino. Que lindo, gente, pelo jeito ele adora ficar na janelinha, né? Nino, hum, beijo gostoso pra você. Esse é o nosso quadro que Fernanda criou, é claro, com a foto, pra você mandar seu bichinho. Você quer mandar, mas é fácil, hoje todo mundo tem um WhatsApp. Tira foto você com seu bichinho, ou só seu bichinho, e manda agora pelo WhatsApp. E eu vou mostrar na próxima semana. 22 o código 99831124, eu vou mostrar. Dessa vez foi o Nino aí que mandou a foto, claro, não o Nino, né? Quem mandou a foto foi a dona Cleonice, lá do Jardim. O cara fala, mas o Nino vai adorar. Outra pessoa que eu fiquei muito feliz foi a minha amiga Fabiana. Ela disse que o cachorrinho dela escuta na televisão, me conhece, escuta e já fica todo... A Gaia também tem isso, a minha Gaia. A minha Gaia me vê na televisão, ó, a voz, é, que lindo, né? Então mande a foto, realmente, do seu bichinho. Vamos falar de moda? Olha a vinheta de moda aí pra você. Hum, moda é o seguinte. São três coisas que eu adoro, tá? Na moda, eu adoro. O macacão, o corpo... Aliás, os três, o corpo tem que estar bem perfeito, né, gente? O macacão, a renda e o bode. Você gosta de bode? Olha, a renda é o seguinte, viu, gente? Tecendo histórias a cada fio, a renda é um tecido pra quem quer liberdade, sofisticação. Até o último dia, realmente, da temporada. Agora, olha que bárbaro isso aqui. Eu acho lindo. Às vezes é só um detalhe em renda. Não precisa ser todo vestido em renda. Eu vou mostrar essa aqui, que eu gosto muito. Olha que coisa linda, gente. Olha que tudo. Pois é, esse detalhe em renda, às vezes, é só na barra do vestido ou só no ombro. Olha, gente, você que tem um ombro muito grande, o segredo, você quer usar uma renda, usa só um detalhe aqui. Fica bonito. Ou pega a manga toda. Agora é outono, né? Tá chegando o inverno, dá pra você se vestir melhor, usar uma roupa que caia melhor pra você, né? Porque o verão é muito pouca peça. Então, você usou um detalhe em renda. Olha que bonita. Essas aqui são detalhes. Olha nas peças. Que bárbaro, né? Pois é, eu gosto muito da renda. Não importa se ela é preta, se ela é amarela, se ela é branca. Pro Réveillon fica uma renda linda branca. Pras noites de eventos, desfiles, festas. Você pode usar um preto, um azul marinho, é lindo, né? Agora, vamos falar do macacão? O macacão é o seguinte, gente. Unindo conforto e elegância na medida certa, seja na versão com estampa étnica ou com alça mais curta. Perdão, com a calça mais curta. Olha que festa esses dois aqui, né? Num tom azul, tanto liso quanto estampado, fica bacana. E eu gosto muito agora. A barriguinha tem que ser zero, viu? Eu acho que fica legal a barriguinha zero, porque sobressai. São peças que destacam, principalmente o bode. O bode, ele foi muito usado e é usado, assim, em academias, na área fitness, ginástica. Mas ele vai pra rua também. Dependendo do bode, você consegue. Até um bode de renda fica bonito, né? Sabe que aquela injeção de ânimo que faltava para colocar as atividades físicas em dia, ela mora realmente no seu look. Agora, não só para a área física, fitness e enfim. Agora, à noite também, você usar um bode com jeans. Fica muito legal, com uma saia bacana, até uma saia lápis. Fica bonito. E aí vai realmente do seu bom gosto, de como você vai montar tudo isso. Porque, gente, moda é uma delícia. Mas você tem que ter sempre o menos. O botão do menos é super importante. Tá bom? Dada a dica de moda? Ó, nosso porta-retrato agora fashion. Eu falei, Fernanda, usa o porta-retrato fashion. Ela produziu um porta-retrato bem lindo. E eu tenho algumas pessoas que vendo o programa, é, tá assistindo o programa, já manda a foto dela pra mim, pra eu mostrar. Olha que delícia aí em Teresópolis, que gracinha, que pessoa maravilhosa. Martinha Marques. Ela botou que ama o programa. Ela já assistia em outra emissora e agora tá aí, ligadinha na Tere TV, canal 17. Martinha Marques, um beijo pra você. Ela entrou pelo meu WhatsApp e mandou essa foto aí. Então, um beijo. Obrigado por essa audiência em Teresópolis. Eu vou aí, tá? Vou, breve. Ó, e Vanise Macedo. Olha a Vanise Macedo também de Teresópolis. Ela disse que virou fã do programa. Ela faz alguns artesanatos, ela, sim, pra arrecadar fundos pra doação e pra ajudar as pessoas que precisam de doação pra animais, essas coisas. Eu vou conhecer esse artesanato, viu, Vanise? Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Você é o nosso porta-retrato hoje. Aí, de Teresópolis. Vanise Macedo, um beijo pra você. Agora aqui de Friburgo, dona Erecina Casalho. Um beijo, que gracinha essa senhorinha linda aí. Ela mora em Vargem Grande, aqui no Cônigo, aqui em Nova Friburgo. E assiste também. E adora o Ricardo Clero. Um beijo, querida. Agora, Neliane. Neliane, é? Que nome diferente, né? Neliane, de Campo do Coelho, aqui também, de Nova Friburgo. Você é o nosso porta-retrato dessa semana. Aqui no programa Clero em Revista. Beijo, viu? Vamos ao nosso mundinho dos famosos, hein? No mundinho dos famosos... Eu? Sei lá, hein? Sei lá. Eu vou criticar. Você vai me ajudar a criticar ou você vai elogiar? Pois é, ó. Patrícia Poeta. As várias fases de Patrícia Poeta. Gente, ela começou como Garota do Tempo, na TV, né? Em 2001. Depois ela veio como correspondente internacional de Nova York, em 2003. Depois ela entrou pro Fantástico, ficou de 2007 a 2011. Aí ela entrou no Jornal Nacional. Na bancada, como ela ficou bem linda, né? No lugar de Fátima Bernays. Eu achei que ela ficou linda. Mas ela realmente, pra mim, não tá mais legal. Ela tá num programa agora, aos sábados pela manhã. Eu parei pra eu comentar. Eu fui ver. Porque eu acho que a gente tem que comentar o que a gente assiste, né? Ela tá nesse programa É de Casa, na Globo, aos sábados de manhã, pela manhã. E, ó, fraca. Não só ela, como toda aquela equipe ali, gente. Tá difícil, né? Parece realmente que aquilo ali é um tapa-buraco. O programa tá chato. Ela emagreceu demais. Então, eu não tô gostando. E não tem vida o programa. Passa nada pra você. Agora, isso aqui, uma coisa bonita, né? Que a mulherada tá em casa esperando eu mostrar um homem lindo. E eu vou mostrar. Olha, é um novo galã. É, meu filho. Um novo galã aí de velho Chico. Olha que rapaz bonito. Não é lindo? Ele lembra quem? Bom, lá na emissora, nas revistas e tudo. Tá dizendo que ele lembra a K1 Raymond. Será? Pois é. Ele tá na novela das 21. O nome dele é Pablo Moraes. Ele é o Cícero, na trama. Viu? Os quesitos que apontam como clone do ex da Grazi não passam pelo termômetro. Arte no físico. Boca carnuda. Pele de cor do pecado. Ih, gente. É bonito, né? Não é bonitão? Você confere ele direto aí toda noite na novela Velho Chico. Olha lá. Igual a barriga do meu cinegrafista, gente. Igual. É pochete? Ele parece que tá de pochetezinha. É. A barriguinha dele parece que tem uma pochete. Pois é. Malhau, é. Né? Ah, a esposa adora, não adora? É. A esposa é boba. Adora. A esposa adora. Vai. Elas querem mais que eles engordam. Que é engordando, as da rua não olham. Pois é. É. Vai. Como? Fiz uma pizza. Olha o que eu fiz pra você. Uma feijoada. A barriguinha vai virando uma pochete. As da rua não olham mais não, hein? Engordou, não olham mais. Se bem que ele emagreceu um pouquinho. Eu achei que você ultimamente emagreceu um bocadinho. Agora o negócio tá feio pro querido. Eu gosto também. Alguma vez encontrei com ele no aeroporto. Indo pra São Paulo. Eu tava indo pra São Paulo. E aí encontrei com ele no aeroporto. Fábio Assumpção. Como ele já foi bonito, né, gente? Hoje ele tá um coroa arrumado. Não tão mais lindo, né? Porque envolvimentos, né? Que ele teve com coisa errada não é legal. Mas, ó. Após ter tomado uma bronca, viu, gente? Fábio Assumpção. E ameaçado de perder o papel na novela totalmente demais. Fábio Assumpção não aprendeu a lição. Gente, ele continua chegando atrasado. Bom, assim diz a revista. Sete dias, viu? Ele continua chegando atrasado. As mais línguas. E estressando todos da equipe com seus atrasos. Que pena. A assessoria do ator nega. E a Globo também. Nega esse tipo de boato. Tomara que não, Fábio. Porque você é bonito. Você tem talento. Eu tô assistindo essa novela. Porque fala muito da área de moda. Você também é... Tá vendo, gente? Pois é. Ó, o povo assiste mesmo. Então, é totalmente demais uma novela voltada pra moda. Então, eu gosto. Porque eu tô sempre antenado. Eu gosto de estar antenado nessas coisas ligadas à moda. Então, eu tô gostando muito. Mas o papel dele é bem bacana. Mais uma fofoquinha. Pois é. Vamos a fofoquinha quente. Até eu faria. Angélica. Ela tá em... Na Flórida. Fazendo o programa dela, né? O Estrelas, né? E aí, quem ela encontra pelas ruas na Flórida? Silvio Santos. Ah, até eu ia pedir uma selfie. Ela correu e pediu uma selfie. Não é? Quem não quer tirar uma foto? Era o meu sonho, gente. Era o meu sonho. Porque entrevistar, ele não dá entrevista, não. Mas era o meu sonho fazer uma foto. Mas e quem sabe um dia, né? Quem sabe eu me encontro com o Silvio Santos. Não na Flórida, mas em São Paulo. Por aqui, pelo Rio. Crise no casamento. Olha, por essa eu não esperava, hein? A revista Guia da TV diz que... Segundo a colunista Fabiola Hyper, o clima do casal Fátima Bernardes e William Bonner estaria pesada, hein? Será? Será que eles vão, gente? Bom, a Fátima tá solta nesse programa dela, né? Eu vou ficar quieto. Pois é. Ó, mas aqui diz que Fátima ficou afastada há pouco tempo do programa. Não por faringite, como foi noticiado. Mas por uma crise conjugal. Que a deixou na cama. De cama. Pois é. Bom, a emissora diz que isso não passa de boato. Eu adoro essas coisas. Não, não passa de boato. Pois é, a gente fala os dois lados, né? Eu, eu, eu te digo. Eu acho que é bobagem ela trocar o William Bonner na atual crise de tudo, né? Crise financeira, crise amorosa, né? Melhor deixar do jeito que tá. Gente, eu encontrei essa semana com uma querida, querida amiga de muitos anos. Principalmente de passarela. Tive o prazer de conhecer nas passarelas da moda. Querida Alexia Deschamps. Olha, eu fiz esse registro com ela, essa foto deliciosa. A gente matou saudade, contamos e rimos. E como foi delicioso esse encontro com a minha querida, hoje atriz famosa, Alexia Deschamps, né? Já fez algumas novelas na Globo. Desfilou aí pelo mundo inteiro. E ela tá na peça, me convidou, me intimou pra ir na peça dela. A Doroteia com ela, Alexia Deschamps, Letícia Spiller, Rosa Maria Murtin, entre outros, tá? De Nelson Rodrigues, na versão de Jorge Farjala. Ó, a peça é do dia 20, agora, fevereiro, até dia 3 de abril, no Teatro Tom Jobim, Jardim Botânico, de quinta a sábado, às 21h e domingo, às 20h. Olha, eu falei que ia falar da peça, Alexia? Tô falando, eu vou mandar o link pra ela e ela vai, com certeza, assistir. Doroteia com a minha querida, amada Alexia Deschamps. Olha a foto dela aí comigo. E eu amo de paixão. Olha a foto que linda aqui do Flyer. Com Letícia Spiller e uma equipe maravilhosa. Alexia, beijo pra você. Deixa eu mostrar minha revista Clare, gente. Saiu! Eu avisei, né? Eu falei na semana passada que ia sair a minha nova revista Clare. Olha aqui, a capa tá linda, com o nosso modelo Tainan. Tem também aqui uma super propaganda, matéria sobre criolipólise, que eu fiz também já. Nossos modelos. Olha, aqui os 10 mais na beleza. Muito legal. Quanta gente bacana. Olha, Fernando Fofo, nosso anunciante. Ana Paula Akazaki. A Michele Berriel, da Unha Feita. Amanda Dyer, do Espaço de Beleza. Cheiro da Serra, que contém o Grama Cristina. TT Fashion, um beijo pra você, querida. Do Salão Cláudia Bacan, um beijo pra vocês, meninas. O Kiko Moraes, um beijo. Obrigado por esse carinho, Kiko. Renata Estúdio de Beleza, um beijo pra você. E a nossa querida The Pill Free e Beauty Free. A empresária Cristiane Lacerda. E são os 10 mais na área de beleza aqui da nossa cidade. Aqui também, ó, os empresários de Nova Friburgo. Destaca muita gente legal. O Coyote. O Serginho, da Doce Mania. O Rudinei. Olha, tanta gente maravilhosa. A Lina da Peteleco, um beijo pra você, Lina. Kiss, um beijo pra vocês aí da Kiss. Também, um André, da Capinhas, loja de Capinhas. Sema, da Banca de Jornal. Maurício, Louviz e Ana Rita. Gente, é muito... O Elinho, da Viva Mais. Que maravilha, gente. Quanta gente bacana. Aqui, no nosso... Os empresários de destaque, o Guia do Comércio. Ó, mais um pouquinho da revista, Clare. E olha aqui, olha que lindas. Móveis, né? E aqui, o nosso anunciante também, da Pet Pharma. A única farmácia pra animais aqui em Nova Friburgo. Tá aqui, mais uma vez, a revista Clare. Aí, já circulando pra você. Se você querendo adquirir, pode me pedir pelo WhatsApp também, que eu mando uma edição especial pra você. É gratuita. Viu? Ai, acabou. Passa rápido, né? Pena. Ó, ovinho de Páscoa. Deixa eu ver na Páscoa. Seu bichinho de estimação. Pode ganhar um ovinho de sabor chocolate. Da Bicho Meu. Pois é. A Bicho Meu, na Monte Líbano, 42. Não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Pois é. Bicho Meu, Monte Líbano, 42, aqui no centro. Tá aí, ó. Sorteando esses dois ovinhos de Páscoa. Você quer? É pro seu bichinho, viu, gente? É pro seu cachorrinho. É feito especial pra cães mesmo, tá? Manda meu WhatsApp. WhatsApp 2299831124. E aí, ó. Seu bichinho, é claro, vai ganhar um desses ovinhos. Tá bom? Um beijo no coração. Saudades. Eu vou ficando por aqui, ó. Eu vou ficar com meu WhatsApp aqui, vendo quem já tá me chamando. Ó, já tem gente aqui chamando, ó. Então, e eu volto semana que vem, porque o nosso programa é inédito. É claro, aqui pela TereTV, canal 17, em Teresópolis. Obrigado por esse carinho. Eu tô, assim, muito feliz com vocês. O programa tá sendo exibido aí. Eu vou aí nessa feirinha do alto, que delícia, não é? Pois é. E aqui em Nova Friburgo, é claro, a TV mais charmosa da cidade. Onde só tem gente bonita, gente do bem, que eu amo de paixão. TVC News, canal 6, Nova Friburgo, ó. Tô aqui, viu? Manda aí um WhatsApp pra mim, ó. Já tem gente aqui, ó, que lindo, ó. Adorando o programa. Beijo, tchau. Até semana que vem. Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Amo vocês. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Não deixe seu animalzinho de estimação em qualquer lugar. Traga-o para o Bicho Gente. Profissionais qualificados, centro cirúrgico, ampla sala de espera, medicamentos, pet shop, banho e tosa. Rua José Tessarolo dos Santos, 69, Paysandu, 2522-7373. Bicho Gente, tudo para a saúde e o bem-estar de seu animal. A mais de 20 anos, a contábil atende seus clientes com credibilidade e qualidade. Venhamos fazer uma visita. Rua Monte Líbano, 55, cobertura 11. Telefone 2533-1561. O Instituto de Estética Beauty Free e a Depil Free convida você para uma visita. A gente está bem aqui no edifício Dom Pasquale, no térreo e na cobertura à Beauty Free. Nosso telefone é 2523-4514. Você não pode perder essa super promoção de lenços umedecidos nas drogarias Viva Mais. Outra promoção imperdível das drogarias Viva Mais é o Mucilom, que está por apenas R$ 6,99. E para você cuidar da beleza e saúde dos seus pés, aqui na Drogaria Viva Mais, você encontra a Amopé. Acesse o nosso Facebook e confira nossas promoções. Todas essas promoções e mais o que você precisar, você encontra aqui na Drogaria Viva Mais e entregamos em sua casa. Rebezima Mais! Enquanto você descansa, nós da Itapecó Colchões investimos em tecnologia. Selecionamos a melhor matéria-prima. Criamos soluções que tragam conforto e praticidade. Itapecó Colchões, 25 anos cuidando da qualidade do seu sono. Bicho Meu Pet Shop, aqui temos tudo para o seu bichinho de estimação. Cães, gatos, pássaros, peixes e roedores. Sua compra pode ser feita por telefone. E o melhor, na compra acima de R$ 30,00, a entrega é grátis. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão na maquininha Cielo, sem fio, que será levada junto com a sua encomenda até a sua casa. Bicho Meu Pet Shop, mais perto de você. Rua Monte Líbano, 42 Centro. Disca entrega, 2522-6049. Lojas Keys. Galeria Suíça, loja 3, telefone 2580-1388. Centro de Nova Friburgo. Tem também em Cadima Shopping, Teresópolis e Rio das Ostras. Lojas Keys. A Masterceg Corretora de Seguros aguarda sua visita. Nosso endereço é Rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 301. Como referência à Rua do Antigo Fórum. Telefones 2522-4579-2103-5477. Venha nos visitar.